20 de julho de 2023, estreia nos cinemas de todo o Brasil, tão esperado, aclamado filme da Barbie e com esse lançamento me surgiu a ideia de fazer essa tag perfumada meu top 10 perfumes que a Barbie usaria eu vou explicar mais sobre essa tag e mostrar o meu top 10 se você quiser saber tudo, vem comigo Olá pessoal bonito, cheiroso e perfumado deste canal tudo bem com vocês? Ansiosos, ansiosas pelo filme da Barbie confesso que me deu uma certa nostalgia porque eu gostava muito de brincar de boneca na minha infância e a Barbie era uma das bonecas desejo daquela época eu fui ter a Barbie depois de um certo tempo, porque ela era uma boneca cara mas tinha as imitações que a gente chamava de Barbie, a gente brincava mesmo assim você teve a sua Barbie? Tem ainda? Deixa aí nos comentários pra mim e pelas movimentações que eu observei nas redes me surgiu a ideia de fazer esse top 10 e convidar, desafiar algumas amigas pra dar sequência nesse tema já vou dar um spoiler que tem a Daisy do canal Viagem Perfumística que já fez um vídeo nesse sentido dos perfumes que a Barbie usaria um tempo atrás mas spoiler, vou convidar novamente a Daisy pra fazer a parte 2 porque ela é toda girly, toda Barbie girl, toda delicada e eu tenho certeza que ela tem outros perfumes delicados perfumes da Barbie pra mostrar pra nós então a única regra que eu coloquei pra essa tag é mostrar uma lista de perfumes que a Barbie usaria eu fiz um top 10 com 5 importados e 5 nacionais mas meninas que serão convidadas sintam-se livre pra deixar essa lista maior ou menor do tamanho que quiser se quiser apresentar na forma de top igual eu vou fazer aqui se quiser mudar então fiquem aí muito à vontade e no filme da Barbie, na sinopse tá escrito que a Barbie foi expulsa da Barbie Land por não ser uma boneca tão perfeita assim e ela vai pro mundo dos humanos tentar sua felicidade então imagino que ela venha para o mundo dos humanos com alguns trejeitos e alguns gostos da boneca Barbie tão conhecida que a gente já sabe então eu tentei encaixar esses perfumes nessa lista e procurei primeiro os de frasco rosa porque tudo que é da Barbie quando fala de Barbie já nos remete a rosa pintou da caráter aqui e vou começar então a minha lista agora e na décima colocação eu coloquei o Intense Gloss de O Boticário tá uma super promo aí nas lojas e com as revendedoras ele tem um frutado com destaque pra framboesa que é uma fruta que eu acho bem menininha bem princesinha nos perfumes tem uma nota de leite que deixa tudo muito macio lactônico, confortável claro, tem muita baunilha e fava tonka pra deixar ele bem docinho tem um floral suave no corpo mas essa junção do frutado da framboesa com a base mais doce aí de baunilha e fava tonka deixa esse perfume bem princesinha tem um detalhe de uma nota sintética Norlim Banol que é uma nota ambarada, poderosa então aquece esse perfume e ele fica assim bem com a cara da Barbie tem cheirinho, aquele cheirinho típico de boneca nova tá aqui na décima posição porque ele é gostosinho achei bem gostosinho sim mas sem maiores emoções então eu acho que tem outros melhores aí mas não é um perfume ruim, tá? é um excelente perfume gostei muito, mas achei assim com cheiro um pouco comum não sei se a Barbie usaria assim um perfume com cheiro tão comum talvez ela procuraria alguma coisa mais exclusiva na nona posição coloquei um importado o Oscar de la Renta Extraordinary tão vendo? bem rosinha bem menininha tem muitas flores cor de rosa na sua composição tem rosa tem peônia tem flor de amêndoa e tem a Orquídea Baunilha essa Orquídea Baunilha equilibrada com âmbar com notas amadeiradas de fundo deixa um adocicado leve, delicado também tem aquele cheirinho que lembra boneca nova uma delícia delicado não tem arestas tem a saída levemente cítrica mas depois é pura flor cor de rosa e puro conforto tenho certeza ou quase certeza que a Barbie escolheria pra usar aí no seu dia a dia é um perfume bem delicado que eu recomendo aí pras girls pras Barbie girls conhecerem se ainda não se ainda não tiveram essa oportunidade excelente perfume na próxima posição tem um dos meus perfumes preferidos do Boticário mas infelizmente foi descontinuado tô falando do Glamour Love Me se eu não me engano apareceu lá na lista da Daisy ele é um floral atalcado de rosa de íris também tem bastante almíscar então ele é bem confortável não sinto tão delicadinho quanto sugere o frasco não sei se é porque o meu tá muito macerado já e por que esse é um dos meus preferidos por que que tá tão abaixo aqui na lista porque ele foi descontinuado e é difícil de encontrar e Dani vou aproveitar esse vídeo pra responder ao seu desafio em outro vídeo meu que você disse pra eu mostrar perfumes nacionais que foram descontinuados e que eu recompraria com certeza o Glamour Love Me tá encabeçando essa lista porque eu acho um cheiro confortável de princesa de boneca mas que fixa e projeta muito bem na minha pele tudo que eu falo aqui é da minha pele e o pessoal é o que se comporta aqui com a química com o pH da minha pele fixa e projeta muito bem pra proposta dele que é de leveza que é de princesa então é uma princesa sim mas com presença né que deixa um rastro tudo muito leve muito delicado mas ele não é tão intimista assim não quanto sugere o frasco e algumas resenhas que eu já vi claro isso é muito muito pessoal a minha experiência pessoal com ele é essa na sétima posição eu trouxe um perfume que eu não tenho muita certeza se a Barbie ia gostar porque ele tem fixação e projeção monstruosas apesar do nome Rose's Musk da Montale já apareceu outras vezes aqui é um dos meus perfumes preferidos uma das rosas que eu mais gosto na perfumaria e ele é isso é rosas e musk mas muito bem trabalhados e com a fixação e a projeção típicas da Montale eles são mais os perfumes da Montale são mais evidentes são mais aparecidos talvez a Barbie não gostaria tanto mas se fosse pra ela escolher um Montale eu acho que seria esse frasco rosa tem bastante rosa tem musk mas ele tem potência ele não é lá muito delicado talvez ela usaria em ocasiões noturnas pra um encontro com o Ken quem sabe eu não resisto não resistiria mas esse vídeo não é sobre mim é sobre a Barbie e aí o que vocês acham comenta comigo comenta pra mim aproveita que vai comentar se não se inscreveu já se inscreve pra ajudar o nosso trabalho aqui na sexta posição deixei também um nacional da Avon olha esse coração cor de rosa o Love You da Avon o primeiro da linha né nenhum dos seus flunkers eu duvido que a Barbie resistiria a esse coração cor de rosa ainda mais se ela fosse brasileira né e tivesse acesso apesar que a Avon é uma marca internacional né é um perfume de muita qualidade ele é docinho é frutado ele é aconchegante e agora você aí do outro lado me fala se tem combinação mais Barbie Girl que framboesa champanhe rosé e chantilly temos tudo aqui no Love You da Avon é um perfume mais intimista porque ele foi feito pra namorar pro dia dos namorados então ele não projeta e nem deixa rastro mas é delicado é menininha é cor de rosa então eu acho que poderia figurar sim nas escolhas da Barbie aí pra sua coleção de perfumes e chegamos ao Top 5 eu convido você que gosta desse tipo de vídeo desse tipo de conteúdo já se inscreve no canal comenta curte compartilha que você ajuda muito nosso trabalho aqui pra você que já é inscrito inscrita meu muito obrigado e na quinta posição mais um nacional o humor próprio tá dando pra ver aí que é o antigo humor 5 ele é um frutadinho muito princesa de cereja framboesa morango é tem bastante baunilha na base e o que predomina aqui é a combinação da cereja mais a baunilha outra combinação que eu acho bem menininha bem barbezinha é a combinação da cereja das frutas vermelhas com baunilha se você concorda ou discorda deixa aí nos comentários porque vamos conversando aí sobre os perfumes que eu escolhi eu confesso que demorei um pouco pra ter o meu ele tá novinho porque eu tenho um pouco de resistência com a linha humor eu acho ela um tiquinho sintética um pouco simplista mas a gente se engana nos conceitos e eu que não sou aquela barbie girl não faz muito meu estilo gostei muito desse daqui vou até passar um pouquinho eu achei sim leve fácil de usar versátil ai aquele dia que eu quero ficar bem menininha bem princesinha é uma boa escolha pra esse dia aqui o humor próprio se você tem aí o humor 5 são o mesmo perfume ou deveriam ser agora vamos pra quarta posição e no quarto lugar tem um perfume aqui que provavelmente a barbie se apaixonaria na minha opinião a versão edp é um pouco controversa mas o edt é muito mais fácil de usar tô falando do queso world na versão ou de toalete tem a saída com bastante pera tem um floral aí com várias flores cor de rosa também claro a rosa não poderia faltar tem peônia tem flor de amêndoa que é uma flor um pouco inusitada nos perfumes tem uma base adocicada e confortável de baunilha e almíscar tem outras notas confortáveis se não me engano tem sândalo é princesinha é delicado é adocicado e provavelmente a barbie gostaria pelo menos de conhecer esse perfume aqui eu acho o perfume muito interessante e não é um floral rosado mas do mesmo ele é mais diferente tem um que um pouquinho mais exclusivo eu sinto até uma picância alguma coisa levemente salgadinha que deixa ele diferente dos outros perfumes então se a barbie quiser ser um pouco mais exclusiva não tão clichê talvez ela vá de Kenzo World EDT e na terceira posição sabe aquele floralzinho rosa almiscarado com aquela típica saída cítrica de perfumes chipre perfumes femininos muito elegantes com uma leveza com um certo romantismo estou falando do Luna Rosé que foi muito pedido para a Natura relançar e ele foi relançado ele é discreto ele é elegante ele não incomoda mas como a barbie não é brasileira ele ficou na terceira posição com certeza em alguma viagem para o Brasil ela gostaria de levar como um mimo o Luna Rosé estou aqui viajando nas intenções e nos gostos da Barbie mas eu tenho quase certeza que o Luna Rosé agradaria muito a Barbie tanto quanto o seu primo importado caríssimo que ficou na nossa segunda posição e sem maiores delongas quem ficou com a medalha de prata foi o Chanson Tendre da casa Chanel que é o Luna Rosé com DNA francês é o Luna Rosé com um toquezinho com atalcado típico da casa Chanel a mesma saída cítrica floral almiscarado só que com uma sofisticação e um toquezinho aquele toquezinho atalcado que tem nos perfumes da casa Chanel tem aqui com certeza a Barbie já teria secado vários frascos de chance o Tendre tem floralidade suave amiscarada é suave amadeirada é suave nada nele é demais nada sobra nada chama atenção para si é um perfume de menina de moça de mulher limpa bem cuidada bem vestida discreta e elegante creio que a Barbie adoraria esse perfume e qual será que ficou no top 1 no primeiríssimo lugar ficou outro floralzinho rosa delicado sem arestas porém com todo luxo e sofisticação de um Dior estou falando do Miss Dior especificamente o Miss Dior Roses and Roses acho que agora pareceu melhor né esse frasco com esse laço esse líquido rosa esses trabalhadinhos ali na lateral ele tem um cheiro assabonetado atalcado rosado porém com muito luxo sofisticação e descrição também tenho quase certeza que seria assinatura da Barbie para mim para o meu uso acho um tanto quanto delicado demais mas eu não sou a linha Barbie Girl hoje eu estou trabalhada na Barbie porque é um especial pelo lançamento do filme por essa tag que aliás estou amando fazer porque estou descobrindo facetas dos meus perfumes que talvez eu não exploraria que é esse lado mais menininha mais elegante mais sofisticado mais Barbie de ser então eu tenho quase certeza que seria escolha predileta e perfeita para Barbie ele não tem uma construção muito complicada ele tem uma construção simples porém muito notável é aquele típico menos é mais elegância não tem nada a ver com excessos muito pelo contrário é isso que eu encontrei nesse frasco aqui de Miss Dior acho que já apareceu em vídeos anteriores no vídeo dos perfumes que eu usaria para casar para um casamento diurno no verão ao ar livre tem tudo a ver com a delicadeza e a inocência de uma noiva que a noiva deveria ter pelas tradições teria mas com certeza seria excelente proposta para Barbie e aí agora eu quero saber de você se você gostou dessa lista quais perfumes você incluiria ou excluiria dessa lista deixa aí nos comentários que eu quero saber tudo e quem eu vou convidar para dar sequência nessa tag obviamente já falei lá no início a Deise do canal Viagem Perfumística ela é toda delicada ela tem uma voz muito doce e ela é lindíssima e ela fala assim de uma forma que aquece o coração da gente eu sou fã da Deise desde que eu comecei aqui no Youtube logo que a gente se conheceu porque ela é uma pessoa maravilhosa muito elegante que merece a visita lá no canal dela vou deixar o dela e o das outras meninas os três canais aqui na descrição saindo desse vídeo vocês correm para lá a outra convidada é a Dani do canal Nação Perfumada canal novinho em folha que vale muito a visita a Dani é muito divertida ela começa seus vídeos cantando ela traz temas muito criativos tenho gostado muito dessa troca que eu tenho feito com a Deise já há algum tempo e com a Dani agora Dani sinta-se à vontade para aceitar ou não Deise também por favor e minha terceira convidada vai ser a K do canal Aleatoriedades da K que a gente tem uma relação Youtubística mais próxima das três eu acho não sei se elas acham mas eu gosto delas de graça a K faz combinações de hidratantes com perfumes com body splashes fantásticos todo vídeo que ela lança eu corro lá para ver quais as combinações que ela vai indicar e se eu tenho o hidratante e o perfume aqui já corro testar amo as dicas que elas deixam meninas sintam-se muita vontade para aceitar esse convite ou não amizade continua a mesma e queria deixar também aberto o número de perfumes que vocês vão pôr na lista se mais que 10 ou menos que 10 aí eu deixo muito na mão de vocês agradeço muito muito a vocês por a companhia obrigado para quem chegou até aqui um beijo até o próximo vídeo tchau tchau tchau